A assessoria do Michael Jackson estava querendo que ele casasse, tivesse filhos, e eles estavam buscando uma pessoa. E eu fui, estava nessa época, estava trabalhando na Espanha, fui chamada várias vezes para ver o show dele. Eu, obviamente, como fã dele, né, era louca por ele, enlouquecida, falei, eu vou ver. Tirei foto com ele, essas coisas todas. Ele estava chupando pirulito, peguei o pirulito que ele estava chupando e levei, que nem fã, aquelas coisas doidas mesmo. Mas logo depois veio um chamado para eu ir lá para o Neverland, as pessoas queriam que eu falasse com ele, ele sabia tudo da minha vida, ele leu tudo sobre mim. Cheguei lá, fui jantar com ele, a gente viu filmes juntos, essas coisas todas. E logo depois veio uma proposta do empresário dele se eu não pensava, de repente, ficar com ele. Falei, como assim? Porque ele gostaria de ter filhos e casar. E eles achavam muito legal ter essa junção. Uma pessoa que trabalha para criança na América do Sul e ele que gosta de criança, ele me mostrou só as coisas de criança, todos os clipes dele. Chorei, obviamente que eu ia chorar, né, do lado do Michael Jackson sentado no cinema, na casa dele, que era um cinema. Oi, como que eu não ia chorar? Chorei, me debulei. E ele pegava a minha mão e dizia, ai, e quanto mais ele pegava a minha mão, mais eu chorava. Foi para mim, meu ídolo, entendeu? Mas de ídolo para outra coisa era muito diferente. Então, não rolou a minha resposta. Obviamente foi, não, eu fico com uma pessoa que eu me apaixono, né? Muito doido. Só comigo essas coisas acontecem.